Essa é uma espécie que não tem moradia fixa. Esses ratéis estão procurando uma toca para passar a noite. Mas há uma segurança no local. O jovem leão vai atrás de um ratel. Ele e os irmãos vão testar suas habilidades de caça. Enquanto os adultos observam atentamente. Os jovens seguem as regras que aprenderam. Primeiro passo, eles usam suas patas fortes para derrubar a presa. Segundo passo, eles mordem o pescoço ou a garganta dela para matar. Mas em teoria, a presa não devia morder de volta. O segundo leão tenta quebrar a medula espinhal do ratel. Ele não consegue segurar a presa. E o ratel morde mais uma vez. Agora, são três jovens leões contra um ratel. A mãe não está gostando do desempenho dos filhotes. O ratel é esperto e aproveita o momento para atacar. E morde a perna do leão. Mas a investida pode ter sido gananciosa demais. A alcatéia de jovens leões está tentando matar um ratel. Mas ele vai lutar até o fim. E ele está em grande desvantagem. Ele está dentro da boca do leão, com uma estrutura perfeita para agarrar presas. Mas o ratel tem uma arma secreta. Seu casaco natural. A pele do ratel é grossa e resistente até ao corte de faca. Mas ela não é totalmente presa ao corpo dele. Quando o leão tenta abocanhá-lo, essa característica permite que ele tenha liberdade de movimento, ficando livre para regritar o corpo. Ele afunda os dentes afiados no nariz do jovem leão. Quanto mais leões se aproximam, mais violento o ratel fica. Os leões entendem o recado. Eles vão ter que refazer o curso de como caçar ratéis. Os leões entendem o recado.